Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o tema de corrosão para a disciplina de Engenharia de Superfície do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Maria. Vou apresentar para vocês um estudo de caso, uma dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-gradação da Faculdade de Engenharia Mecânica como requisito para a obtenção do título de Mestre de Engenharia Automobilista, um trabalho de 2009 que você consegue pegar através do link. Este é um trabalho do Regis Silva da Costa, que trata sobre o estudo da corrosão entre a caixa de distribuição e o bloco de cilindros de um motor do ciclo diesel. O objeto de estudo, a peça de estudo deste trabalho, seria a caixa de distribuição como está indicado na imagem, que é uma caixa que fica acoplada ao bloco de cilindros do motor, sendo este bloco fabricado em ferro fundido cinzento e a caixa de distribuição fabricada em uma liga de alumínio AAA380. Então neste trabalho vai ser feita uma questão da análise de diferencial do potencial agravânico, a caracterização de materiais e medida de perdas de massa. Mas basicamente vai se avaliar a corrosão do alumínio dessa liga de A380 da caixa de distribuição. Nas imagens abaixo a gente consegue observar um pouco da corrosão que ocorreu nessa caixa de distribuição do motor. Então essa questão foi analisada, enfim, essa questão do desgaste, pois na prática, no campo, havia muita reclamação com vazamento nos motores. Nesse motor, nesse caso do ciclo diesel, então se foi atrás do problema e observou-se que havia uma corrosão severa nas caixas de distribuição. Essa corrosão, ela se deu basicamente por meio das possibilidades de entrada de impurezas e líquidos. Então existe um contato metal-metal, ou seja, existe um contato elétrico entre os mesmos. Então a gente vai estudar ali mais pra frente que o autor fez algumas análises, alguns testes, pra verificar quem era o ânodo, quem era o cátodo, ou seja, quem sofria corrosão e quem não sofria. Então isso vai ser visto um pouquinho mais à frente. Mas aqui nessa imagem a gente consegue observar essa caixa de distribuição de um veículo zero quilômetro, sem nenhuma corrosão, um veículo com 30 mil quilômetros rodados, como é o caso da figura 5, e um veículo aí com mais de 70 mil quilômetros rodados, como é mostrado aí na figura 6. E aí vocês conseguem observar nessas três imagens uma diferença nítida de corrosão. A primeira liga de alumínio A380 sem nenhuma corrosão, mas já a figura 6 ali com mais de 70 mil quilômetros rodados tem uma corrosão severa no alumínio. Então foi realizada a caracterização do produto de corrosão na caixa de distribuição. Então essa caracterização foi realizada com o objetivo de confirmar através do produto de corrosão quem está fazendo papel de ânodo no paro galvânico. Então foi realizada a medição da diferença de potencial de paro galvânico com eletrodos entre a amostra do componente do motor caixa de distribuição e o eletrodo de referência, A-G, A-G, C-L, entre uma amostra de componente do motor bloco de cilindros e o eletrodo de referência e também entre uma amostra da caixa de distribuição e o bloco de cilindros. E na imagem aí vocês conseguem observar um becker com os dois materiais funcionando como eletrodos e um multímetro para medir essa diferença de potencial. E para análise de perda de massa, primeiramente foi realizada a medição com a amostra da liga de alumínio A380, sem paro galvânico e na sequência foi realizada então mais à frente ali a medição com a amostra formando paro galvânico com o ferro fundido do bloco de cilindro. Então nessa imagem 8 a gente consegue observar as amostras da caixa de distribuição para medição da perda de massa e na figura 9 a ilustração ainda essa medida de perda de massa sem formação do par galvânico com o ferro fundido dentro do becker ali com uma solução de H2SO4. Então para medição sem formação do par galvânico foram retiradas a caixa de distribuição de alumínio da liga de A380 amostras com 0 a 5 mm de espessura e com aproximadamente 13,5 mm por 12 mm conforme a gente pode observar na figura 8. Esse tamanho da espessura mínima das amostras é importante para facilitar a percepção da perda de massa durante o ensaio. Antes de colocar essas amostras no becker elas foram devidamente identificadas, limpas com acetonas, limpas em ultrassom, lavadas com acetona, secas em estufa e foram pesadas em uma balança analítica e depois em seguida foram acondicionadas no becker contendo a solução de H2SO4, o ácido sulfúrico, conforme pode ser visto nessa imagem 9. Para a verificação da perda de massa foi feita a pesagem uma vez por semana durante 54 dias submetendo antes as amostras ao processo de limpeza em cima de escrito. E para a análise da perda de massa do par galvânico então foi desenvolvido um dispositivo com o objetivo de isolar a amostra de tal forma que corroesse somente a amostra de alumínio sendo que a área utilizada para esse cálculo como a área exposta da amostra é a área do furo da tampa do dispositivo. Então é observado ali na imagem 10 essa amostra de alumínio montada no dispositivo para a medição da perda de massa que basicamente é um polímero, um plástico, vamos dizer assim e dentro desse plástico tem o alumínio com um furo ali e a partir daquele furo a gente consegue fazer a medição de desgaste. Então a amostra de alumínio é montada no dispositivo conforme a figura e em seguida é feito o contato elétrico com o fio de cobre do dispositivo como uma amostra do bloco de cilindros possibilitando a formação do par galvânico e é condicionado no becker ali contendo a solução de ácido sulfúrico o H2SO4. Para este ensaio foi realizada apenas a pesagem inicial e após as três semanas em virtude das dificuldades de pesagem intermediárias em função da desmontagem da amostra e montagem no mesmo local. Então basicamente é isso, essa tampa no caso aqui é um polímero, o PVC. Neste gráfico aqui a gente consegue observar então um pouco a questão do tempo e a diferença de potencial para alguns materiais, contendo três curvas de medições entre uma amostra da caixa de distribuição e o eletrodo de referência entre uma amostra do bloco de cilindros e o eletrodo de referência e entre as amostras do bloco de cilindros e a da caixa de distribuição. Então é possível concluir com essas medições, é possível observar aqui no gráfico. A caixa de distribuição, a diferença de potencial é em torno de menos 500 milivolts e o potencial elétrico do material do bloco de cilindros é em torno de menos 700 milivolts. Então a diferença de potencial entre a caixa de distribuição e o bloco de cilindros é em torno de 200 milivolts. Logo, num primeiro momento o bloco de cilindros está agindo como ânodo no par galvânico, mais eletronegativo e inicialmente o alumínio da caixa de distribuição estando como passivo. Aí aqui nesse gráfico a gente consegue ver um pouco a questão da perda de massa. No trabalho houve, haviam 10 amostras, mas nesse caso a gente está analisando o gráfico de uma amostra só, no caso a primeira amostra e a gente consegue observar que ao longo do tempo tem uma redução da massa com algumas características aqui para uma questão aqui sem a formação do par galvânico. Então a gente consegue observar nesse gráfico que em 7 dias houve uma redução da massa de 0,1% e nos 10 dias subsequentes uma redução de 0,7% na massa da amostra. Essa diferença aí na taxa de perda de massa no intervalo de 7 dias para 17 dias provavelmente deve ser o fato de após os 7 dias da amostra, em processo corrosivo, foi vencido o filme de passivação do alumínio, aumentando a taxa de perda de massa. Por conseguinte, após os 17 dias de ensaio, de submissão da amostra a processo corrosivo, houve provavelmente um novo processo de passivação da amostra em consequência da menor taxa de perda de massa. Nesse período de 54 dias de ensaio houve uma perda total de 0,923 mg da massa da amostra representando aí um total de 0,9% da redução. Nesse gráfico a gente consegue também observar aqui um pouco a questão do tempo no eixo X e da questão da densidade de corrente no eixo Y, por uma questão aqui também sem a formação do Paragalvani, por uma liga de A380 ao longo de 10, que já tem as 10 amostras compiladas. Então a gente consegue observar que inicialmente com 7 dias de ensaio teve uma densidade de corrente média de 9,31 vezes 10⁻³, assim como no final do ensaio, após 54 dias, uma densidade de corrente calculada de 7,38 vezes 10⁻³, tá? Naquela unidade de medida de densidade de corrente, tá? Observa também que uma redução a partir do dia 17 aqui, né? Provavelmente devido à recomposição da camada de passivação da liga de alumínio, tendo valores estacionários de perda de massa. Aqui também a gente tem, né? A gente consegue comparar um pouco, né? A perda de massa sem o Paragalvânico, né? Com o Paragalvânico, né? Sem o Paragalvânico, a perda de massa em 54 dias foi de 1,045 mg e com o Paragalvânico em 21 dias, a perda de massa foi de 0,369 mg, tá? Sendo que a resposta da amostra no ensaio do Paragalvânico era muito pequenininha, tá? 19 mm e da amostra do ensaio sem Paragalvânico era de 325 mm, era um pouquinho maior, tá? Por meio de cálculos, sem o Paragalvânico, uma perda de massa estimada para a caixa de distribuição com 300 km em torno de 7 gramas, mas como o Paragalvânico ficou em torno de 97 gramas, ou seja, em torno de 14 vezes mais, tá? Então teve mais perda de massa com a formação do Paragalvânico para 300 km rodados, tá? Então foi feita aí uma análise, né, como a gente pode ver na tabela 7, das perdas de massa estimada para a caixa de distribuição em serviço por meio da densidade de corrente obtida pelo ensaio de perda de massa com a formação do Paragalvânico. Então, para 300.000 km a gente tem em média quase 100 gramas, né? Ou seja, quase 10% de 1 quilo, 1 décimo de 1 quilo perdido, né? Em forma de corrosão quando você tem um Paragalvânico, né? Então a formação aí de uma liga, a união de uma liga A380 em conjunto, tá? Com um bloco, por exemplo, do ferro fudido cinzento. Vale ressaltar, né, que essas medidas, né, elas foram estimadas através de equações que são apresentadas ao longo do trabalho, ao longo da dissertação. Aqui também é interessante, né, que foi exposto pelo autor, né, um gráfico aqui, né, que a gente consegue observar essa questão do comparativo de perda de massa por corrosão para a caixa de distribuição, né, em função das quilometragens. Então esses valores também foram estimados e mostrados aqui no meio desses gráficos de uma forma mais legal. Então a gente pode observar que o material que apresenta uma menor perda de massa, né, é a questão do alumínio A380 passivada, né? Então essa liga passivada, depois a gente tem o alumínio A413 e por fim o alumínio A, né, A380, que era o alumínio que veio inicialmente, né, que veio de fábrica, no caso, na caixa de distribuição. Então a gente pode observar que para A380 é estimado 102 gramas de perda de massa, né, para a liga de alumínio, né, nos casos A380, 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 A380 é 100 gramas aproximadamente. Enquanto que um alumínio A380 passivado, essa perda é por volta de 36 gramas, tá? Então esse estudo aqui foi interessante, né, para ser observado qual liga seria a mais recomendada, né, para substituir a atual liga da caixa de distribuição. E nesse caso, estudando, analisando, observou-se que a liga A380 passivada apresenta uma melhor resistência à corrosão. Então basicamente, né, as conclusões, como eu já tinha comentado um pouquinho, né, sobre essa questão, né, analisando a diferença do potencial elétrico, observou-se, né, que o bloco de cilindros estaria agindo, então, como ânido, né, no par galvânico, por ser mais eletronegativo, e inicialmente o alumínio da caixa de distribuição estava sendo passivo, né, só que o problema é que os índios ferrosos, o índios dessa oxidação do ferro fundido, eles são altamente agressivos, né, ao alumínio, e isso faz, né, faz com que quebre essa camada de passivação do alumínio. E uma vez essa camada quebrada, né, o alumínio, ele fica mais ativo, invertendo a polaridade do par, dando início ao processo de corrosão galvânica do mesmo, tá. E também, então, foi interessante observar que, quando comparada às perdas de massa de diferentes ligas, né, como eu recém comentei, né, a questão, então, da liga A380, ela é muito corrosiva, né, e se ela fosse fabricada, então, com alternativas do A380 passivada ou A413, teria uma maior resistência à corrosão galvânica, né, como a gente pode observar, destacado em vermelho. A liga A380 da caixa de distribuição atual é a menos recomendada, porque ela é muito, fracamente, resistente ao desgaste, né, e os estudos da perda de massa, né, com essas ligas, então, reforçam os dados obtidos nas medições de diferença de potencial, onde ficou demonstrado que a liga atual da caixa de distribuição é a menos resistente à corrosão galvânica, quando comparada com as demais ligas ensaiadas. Esse foi um compilado geral do trabalho, maiores informações, detalhamentos, vocês conseguem encontrar na dissertação de mestrado, mas, basicamente, essa é a ideia geral, né, foi analisada a corrosão da caixa de distribuição, né, de um motor fabricado numa liga de alumínio A380, e, é, feito, é, análise de diferença de potencial, e também foi, é, analisado um material que melhor suprisse, né, que minimizasse a corrosão, então, adotando ali uma liga A380 passivada, a gente encontrou uma melhor solução. Basicamente, como referência, foi o próprio trabalho, né, a dissertação de mestrado, né, do Regis Costa, e, basicamente, é isso, muito obrigado, dúvidas é só deixar aí nos comentários. Obrigado, forte abraço, até a próxima, valeu!